Quer ser consultado pelo vidente Rodrigo Tudor, o guru das celebridades, um dos maiores videntes do Brasil? O link está na descrição do canal dele e o contato está aí na tela. Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui na Central dos Videntes. Já quero pedir seu like aí antes de mais nada, né? Sua inscrição e o seu compartilhamento. Pessoal, a vidente cigana Sara Zahad, em previsões, revelou os próximos locais no Brasil que serão, infelizmente, afetados por grandes tragédias aí, né? E causas naturais, assim como já aconteceu em Minas Gerais. Segundo ela, tem outros locais, ela revelou no vídeo. Eu vou rodar pra vocês, depois eu quero a opinião de vocês nos comentários. Pode rodar. Ah, salve a sua estrela! Eu sou a cigana Sara Zahad. É um prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. No vídeo de hoje, eu vou tratar sobre as regiões do Brasil que podem ser mais afetadas, tanto pela Covid-19, por essas variantes, tanto a Delta Crohn como a Omicron, né? E mesmo qualquer outro tipo de acontecimento. Então, eu gostaria que esse vídeo pudesse servir de alerta para muitos de vocês. Eu sei que muitas das pessoas que me seguem moram em áreas de risco, moram em áreas que têm enchentes, que têm tráfico, milícia. Então, eu não sei o que os oráculos vão mostrar, mas que aquilo que vier, né? Que sirva para você como um alerta. Porque é pra isso que servem as previsões. Para nada mais. Então, cuide-se, cuide de você, cuide da sua família, cuide da sua vida, ok? Vamos iniciar? Peço permissão à ancestralidade, à força soberana que nos rege. Que eu seja capaz de interpretar as lâminas do baralho cigano. Senhor Pai, eu te peço, não por mim, meu Pai, mas pelo meu povo, pelo teu povo, por todos nós, seres humanos, que estamos vivendo em um momento de tantas incertezas, que cada um de nós possa realmente conseguir cumprir os teus desígnios nesse momento. Agradeço aos céus com muito amor, gratidão, 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 op-tchá, gratidão eterna, op-tchá. Eu vou começar pelo força soberana. Oráculo, me mostre o que acontecerá nas regiões do meu Brasil, op-tchá. Caiu a carta 18. Ela já indica uma das regiões brasileiras. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Na região norte do nosso país, ou da região norte do nosso país, eu vejo um grupo de pessoas que pode ser tanto uma minoria étnica, como também étnica, como também uma banda, um time de futebol, ou da região norte, na região norte, ou da região norte. Mas aqui eu vejo um acidente, alguma coisa que vai acontecer. Eu não sei se tem alguma data festiva na região norte do nosso país, essa época do ano. Mas aqui é como se fosse um veículo com muitas pessoas indo para algum lugar, ou realmente, enfim, trabalhando. Por exemplo, se a gente for pensar na região norte, por exemplo, se a gente for pensar na região norte, a gente pode pensar também em uma tribo indígena. Aqui eu vejo realmente um massacre, algo trágico envolvendo uma minoria. Ou essas pessoas são da região norte, estarão em outro estado, ou realmente estarão na própria região. Na mesma região, morte, a morte de alguém muito famoso, muito conhecido na região. Portas que se abrem também para novas frentes de trabalho na região norte do nosso país. Escândalo envolvendo crimes ambientais e desmatamento, madeireiras, inclusive. Um incêndio em algum tipo de espaço financeiro. Aqui me fala de uma associação financeira, que pode ser um banco, pode ser uma casa de câmbio, ou pode ser um local onde circule muito valor, tá pessoal? Então, haverá um incêndio significativo na região norte do nosso país. Esse incêndio será num prédio. Na região sudeste do país, prisões irão acontecer envolvendo políticos que atuam em Brasília. Na região sudeste do nosso país, haverá prisões, haverão prisões envolvendo mais de uma pessoa. Então, uma operação, que prenderá muitas pessoas envolvidas com a política em Brasília. Então, deputados, senadores, pessoas diretamente ligadas à Brasília serão presas. Terão a casa revistada, enfim, essas coisas. Aqui eu vejo um pai salvando o filho de uma mãe. O pai salvando o filho de uma irresponsabilidade da mãe. Isso também na região sudeste do nosso país. Morre um padre cantor. Morre um padre que canta. Uma doença grave. Na região sul, haverão problemas envolvendo as fronteiras e também profissionais de outros países ou com formação em outros países. Nós veremos, sendo noticiado, que na região sul vai haver alguma questão envolvendo até um concurso, envolvendo até algum tipo de documento, algum tipo de facilitações. E aí está a morte de um político na região sul do nosso país. Pode haver, na região sul, algum tipo de crime nas fronteiras ou mesmo a descoberta de trilhas, de caminhos para transporte. Descoberta de produtos ilegais. Na região centro-oeste do nosso país, pegando Brasília, Goiás. Essas regiões vão ter surtos de doenças bem agravadas. Então, inclusive a Covid-19 pode ser uma doença que cause nessa região um surto bem grande. Reuniões, festas clandestinas e inclusive em Brasília, tá pessoal? Palavras que serão ditas que chocarão a todos nós brasileiros. Isso chega ao nosso conhecimento através das mídias sociais. Talvez algum encontro envolvendo pessoas importantes, tanto do meio político quanto empresários que vão dizer coisas que vão ser matéria no mundo inteiro. Na região nordeste do nosso país, haverá um acidente com uma embarcação. Na região nordeste do nosso país, haverá um acidente com uma embarcação. Na região sul e sudeste, todo o país, mas a região nordeste, a região sudeste, ela vai ser muito massacrada pelas águas. De uma forma assim, como nós nunca vimos antes, chuvas, desabamentos, deslizamentos, casas condenadas, interditadas. Muitos brasileiros vão perder tudo. Oráculo. A nível Brasil, muito cuidado com golpes. Muito cuidado com golpes, golpes de turismo, golpes de todas as formas, tá? A nível Brasil, nós teremos notícias bem difíceis sobre insumos que saíram da validade, não só relacionados à Covid-19, não só relacionado à pandemia, pelo amor de Deus. São coisas antigas até, que ficaram de lado, que foram deixadas de lado, que estão estragando, dinheiro público sendo jogado fora, sem dor nem piedade, enquanto muitos brasileiros passam fome. Uma prisão política em Alagoas. Bom, amigos, se você quiser assistir a continuação desse vídeo, eu vou deixar o link aí na descrição, vai direto lá para o canal da Sara, e você clicou em continuação, vai para o exato momento que o vídeo parou aqui. Um forte abraço e tchau.